Larou Exu, Exu matou o cabrito e dividiu com os camaradas Exu matou o cabrito e dividiu com os camaradas Facada e ponta, instrumento de guerra O ponto de Exu, quando é filho ele não erra Exu matou o cabrito e dividiu com os camaradas Exu matou o cabrito e dividiu com os camaradas Facada e ponta, instrumento de guerra O ponto de Exu, sendo firme ele não erra Larou Exu, Mojo Baixu Não esqueçam de deixar o gostei aí De comentar e de compartilhar se for possível Um forte abraço a todos Um forte abraço a todos Um forte abraço a todos